Cada vez mais temos mais direitos para os idosos com mais de 60 e 65 anos. Ultimamente esses direitos têm se tornado mais comuns, mais pessoas estão tendo acesso a eles. E no vídeo de hoje eu irei te contar todos os direitos disponíveis para os idosos a partir dessa faixa etária, começando pelos com mais de 65 anos, por isso assista até o final para poder ficar bem informado, eu te garanto as informações. Vou começar falando de um dos direitos menos conhecidos pelos idosos, mas que é muito importante, que é o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC-LOAS, uma renda concedida a pessoas com 65 anos ou mais que não possuam recursos para se sustentarem sozinhas nem de serem sustentadas por sua família. O BPC garante um salário mínimo por mês para quem tem a idade mínima e cuja família vive com uma renda igual ou menor do que um quarto do salário mínimo por pessoa, o que atualmente está na casa de R$ 353. Vale ressaltar que esse benefício não é mantido pela Previdência Social, mas pela Assistência Social. Por isso, não é preciso ter contribuído previamente para o INSS. Não tendo condições para garantir o próprio sustento, o idoso poderá receber o benefício. Basta se apresentar no CRAS e demonstrar que se encaixa nas condições. Mais um direito que você pode ter acesso a uma renda garantida para ajudar no sustento de casa. A gratuidade no transporte público é um direito um pouco mais conhecido. Quem anda de ônibus ou metrô normalmente vê que muitos idosos utilizam esse direito, mas vamos lá que eu vou te explicar no detalhe como ele funciona. Por lei, o acesso ao transporte público urbano e semiurbano deve ser gratuito para as pessoas idosas a partir de 65 anos, mas alguns municípios reduzem para 60 anos. Aí, nesse caso, você tem que ver no município que você mora qual a idade necessária para a utilização dessa gratuidade. Mas também há garantias no sistema de transporte coletivo interestadual. As pessoas idosas têm direito a dois assentos gratuitos nos ônibus, desde que comprovado que sua renda é igual ou inferior a dois salários mínimos. Esgotados os assentos, deve ser concedido um desconto de 50% no valor da passagem, mediante a mesma comprovação de renda. Outro direito adquirido pelos idosos nesse âmbito devem ser asseguradas 10% das vagas para quem tem mais de 60 anos. Além disso, esses assentos precisam ser identificados. Então, para você que vai viajar de um estado para outro, tem essa garantia de gratuidade também. Sei que a declaração do imposto de renda desse ano já passou, mas vale saber desse direito para os próximos anos. Aposentados com 65 anos ou mais têm direito a uma parcela extra de isenção no imposto sobre a renda das pessoas físicas. Para usufruir do benefício, aposentados com 65 anos ou mais devem declarar a parte da aposentadoria livre de IR na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. O restante deve IR para a sessão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Além de observar o valor, o contribuinte também deve levar em conta que essa parcela extra de isenção só vale para o que for recebido como pensão ou aposentadoria. Outros rendimentos, como aluguéis, estão sujeitos à tributação geral. É prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa e na Lei Civil, a prestação de alimentos ao idoso. Os idosos que não apresentam condições de se sustentarem têm direito a receber pensão. O Estatuto ainda diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Isso quer dizer que, além de ter direito a receber pensão dos filhos, o idoso pode escolher de qual dos filhos vai receber. Assim como acontece em outras situações em que existe a obrigação de prestar alimentos, nos casos envolvendo a terceira idade, o não pagamento poderá resultar na prisão do inadimplente. Nos casos em que os filhos comprovem a falta de condições financeiras para o pagamento, o idoso com mais de 65 anos pode solicitar o benefício assistencial, o BPC que citamos aqui anteriormente, no valor de um salário mínimo mensal, conforme os critérios definidos na legislação. Então, você que é idoso, dependendo da sua condição financeira, pode receber pensão alimentícia. Fique atento quanto a isso. Não podemos continuar o assunto sem citar o Estatuto do Idoso, que foi promulgado em 2003 e representa um grande avanço na proteção jurídica de pessoas idosas. O Estatuto garante que a pessoa chega na terceira idade com 60 anos, por isso, agora vou especificar os direitos a partir dessa idade. E o Estatuto da Pessoa Idosa garantiu para as pessoas que atingem 60 anos o atendimento preferencial e individualizado em órgãos públicos e privados. Assim, os idosos devem ser atendidos com prioridade em estabelecimentos como hospitais, clínicas, cinemas, teatros, supermercados, entre outros. Há de se ressaltar que em serviços de emergência de saúde, a prioridade para o atendimento fica condicionada à avaliação médica, dependendo da gravidade do caso. Mas fica o registro. Nos demais estabelecimentos, você que é idoso terá sempre a prioridade de atendimento. Sabemos que muitos idosos necessitam dessa prioridade por ter alguma condição ali que talvez não permita ficar muito tempo esperando por algo. Por isso, essa prioridade é garantida por lei. É direito dos idosos também o fornecimento gratuito pelo poder público de medicamentos, especialmente os de uso continuado. Essas pessoas podem solicitar em rede própria ou farmácias privadas conveniadas ao programa do governo Farmácia Popular, apresentando documento pessoal com foto, CPF e receita médica no prazo de validade. Nós sabemos que muitos idosos precisam fazer uso de medicamentos e muitas das vezes a renda não permite gastar com remédios. Por isso, existe o programa Farmácia Popular para ajudar a vida dos idosos que utilizam medicamento. Então, só comparecer a uma farmácia que participe do programa Farmácia Popular para ter esse direito assegurado, podendo adquirir seus medicamentos de forma tranquila, ainda no âmbito da saúde, o idoso que precisar ser internado ou ficar em observação, ou até mesmo em caso de consultas e exames em instituições de saúde, tem assegurado o direito de ter um acompanhante, devendo o órgão proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Ou seja, você que é idoso, vai fazer algum exame, consulta de rotina, ou precisou ficar internado por conta de uma cirurgia, sempre vá para os estabelecimentos de saúde acompanhado de algum familiar, porque é seu direito ter esse acompanhante ao seu lado o tempo todo num serviço de saúde. E todo trabalhador que se aposenta, ou quando completa 70 anos, nesse caso, uma idade um pouco mais avançada do que os outros direitos que apresentamos aqui, independentemente de voltar ou não a trabalhar futuramente, pode sacar o saldo total do FGTS. Caso a pessoa idosa segurada pelo INSS continue na ativa e opte por trabalhar, ainda assim ela terá o direito de retirar o valor, sem qualquer prejuízo relacionado à multa por dispensa sem justa causa depois. Mas um direito super importante, sabemos que todo dinheiro é super bem-vindo, e no caso do saldo do FGTS, poder receber uma grana após anos de trabalho é bom para todo mundo, para poder pagar as contas, viajar ou até mesmo guardar para uma reserva de emergência, enfim. A possibilidade de utilizar esse dinheiro é imensa e pode ajudar muito você que é idoso. E se você é idoso e já utilizou algum desses direitos aí que eu falei até agora, diz para a gente aqui nos comentários. Em algumas cidades, quem passou dos 60 anos pode ficar isento de pagar o imposto predial e territorial urbano, o famoso IPTU, seguindo alguns critérios. Mas como esse é um imposto cobrado pelos municípios, as regras sobre a possibilidade ou não de isenção são definidas por leis municipais. Para saber, portanto, é preciso que o idoso consulte a prefeitura da cidade em que mora. Geralmente, a lei concede esse benefício às pessoas idosas, proprietárias de imóvel, desde que aposentadas, que tenham apenas um imóvel menor que 100 metros quadrados e sua renda seja de até dois salários mínimos. Pessoal, esse é um benefício mais específico, porque como eu disse, cada município tem sua regra. Então, nesse caso, também é necessário que você veja como são as regras da cidade onde você mora. Mas, é claro, é um baita direito e, consequentemente, uma conta a menos para pagar, o que ajuda muito. Toda pessoa idosa tem garantido o direito de acesso à cultura. Por isso, o poder público precisa facilitar a participação dele em eventos. Assim sendo, a forma encontrada no Estatuto é disponibilizar 50% de desconto em ingressos culturais, como shows, eventos esportivos e de lazer. Esse direito é muito importante porque sabemos que muita gente chega na terceira idade querendo aproveitar a vida, desfrutando momentos de lazer. E nada melhor que isso é poder fazer pagando o mínimo possível. Então, existe essa lei que garante para os idosos a meia entrada em eventos culturais, o que, além de valorizar a cultura, também auxilia a ida dos idosos a esses espetáculos. Por isso, não deixe de aproveitar esse direito. E se houver violação dos direitos, é dever de todos denunciar. O principal canal para isso é o DISC-100, serviço do governo federal, que atende graves situações de violações ocorridas no momento da ligação ou de forma contínua. Após a denúncia, os atendentes acionam os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Uma dica, então, pessoal, é se você passar por alguma situação do seu direito como idoso ser negado, não deixe de denunciar para o DISC-100. A ligação é gratuita e é direito o seu poder fazer essa denúncia. Esses, então, são os principais direitos que a pessoa idosa tem, seja com 60 ou 65 anos. Você sabia de todos eles? Aproveite e use sempre que necessário, porque eles são muito importantes e muita gente precisa deles para conseguir utilizar os serviços e viver com muito bem-estar. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários para a gente responder vocês. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais idosos possam ter conhecimento dos seus direitos. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui no canal, a gente sempre informa você que é idoso, aposentado e pensionista sobre todas as notícias que te interessam. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!